A transmissão de dados da sua empresa nunca mais será a mesma. Interligação de dados na velocidade de grandes negócios. Solução de alta capacidade, de 10 MB até 1 GB, com a mais moderna tecnologia. Conheça a MetroLAN Ethernet. A maior capilaridade em todo o estado de São Paulo, com a credibilidade da telefônica. A maior infraestrutura tecnológica para interligar ambientes de redes ponto a ponto e ponto multiponto, com cobertura em todo o estado de São Paulo. Mais agilidade e eficiência, com 99,9% de disponibilidade para serviços com redundância. Transparência total aos dados trafegados, com maior estabilidade. Fácil configuração. Rapidez nos upgrades de velocidades, feitos por profissionais altamente capacitados. Rede projetada para transporte eficiente de dados, combinando técnicas de multiplexação estatística e otimização de pacotes. Coloque a transmissão de dados da sua empresa na velocidade de grandes negócios. Contrate MetroLAN Ethernet, da Telefônica. Para saber mais, contate seu gerente de negócio.